Você gosta da Manu? Vamos lá. Diz que sim, diz que sim, olha lá lá. Você gosta mesmo da Manu? Olha, então vai pro lado dela. Foi. Você gosta da Manu? Vamos lá. Diz que sim, diz que sim, olha lá lá. Você gosta mesmo da Manu? Olha, então vai pro lado dela. Foi. Você gosta da Manu? Vamos lá. Diz que sim, diz que sim, olha lá lá. Você gosta mesmo da Manu? Olha, então vai pro lado dela. Foi.